Abre a cruz do bem Com a tua voz Teu rosto e teu olhar E partiu em dois No muro agora O que é minha verdade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do meu corpo Junto ao teu Eu Eu No coração É tão troço e tão forte Não sabe ainda Eu 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 Vem de pressa pra mim Eu não sei esperar Já fizemos promessas de paz Já me acostumei com a tua voz Quando estou contigo estou em paz Quando não estás aqui Teu Espírito se perde Vou lá longe 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 Amém.